Salve, salve galera! Como vocês estão? Espero que estejam bem. E galera, vamos apresentar pra vocês hoje o método de conseguir muito dinheiro fácil aqui no GTA V Online e você não precisa ter nada. Exatamente isso que vocês ouviram. Vocês não precisam ter nada, basta que vocês tenham apenas 50 mil dólares pra vocês iniciarem aqui o serviço de magnata. Você precisa estar numa sessão pública e fazer um serviço de magnata. Você registra como chefe aí, aperta o menu de interação, você registra como chefe, depois volta aqui no menu de interação, vai em chefe, securosef e trabalho de magnata. Feito isso galera, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar esse serviço aqui ó. Cerco corporativo. Vocês vão encontrar esse serviço e vão iniciar esse serviço. E galera, quero deixar claro que esse método aqui, esse glitch de dinheiro solo, eu peguei no canal do meu amigo Will, do canal WillGameross e os créditos vão pra ele. Vou deixar aqui o link do vídeo dele na descrição do vídeo e vocês vão lá e deem like no vídeo dele, beleza? Vocês vão abrir o mapa galera e vão vir nesse local aqui ó, que tá marcado aqui no mapa. Chegou nesse local, o que vocês vão fazer? Aqui vocês tem que ser um pouquinho rápido pra dar certo aqui o glitch. Acabei destruindo a minha opressa MK2 aqui sem querer, mas tudo bem. Beleza, caí aqui nesse canal aqui, tipo Veneza, sei lá, qual é o nome desse lugar. Glitch de dinheiro solo funcionando galera, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai colocar uma granada na mão. Ó, aqui nesse cerco corporativo outros jogadores virão pra tentar te matar. Mas, o que você vai fazer pra evitar que eles te matem? Você vai cometer um suicídio, coloca uma bomba aí, explode ela. Na hora que você explodir a bomba, você aperta o botão Option, vem em GTA Online ou... Ó, não deu certo porque tava fora. Beleza, vou repetir o processo. De vez em quando dá esse bug aí, a loja fica fora. Eu explodo aqui, ó, cometo suicídio. Vou botar pro lado pra explodir. Pronto. Aperto o botão Option, vou aqui na... Na loja do Playstation Store. E vou deixar nessa tela aqui galera. O que que acontece? Quando você inicia o cerco corporativo, você tem um time de 10 minutos pra continuar vivo. Você não pode morrer aí pra outros jogadores. Você pode se matar, igual aconteceu. E na hora que você se mata e deixa esse menuzinho aqui do tubarão aqui, da loja do Playstation, você não aparece pros outros inimigos. Eles vêm te procurar e acabam não te encontrando. Então você permanece aqui até o time acabar. Como que você vai saber se o time acabou? Você vai escutar um... A musiquinha, ó, igual aconteceu aqui. Tem uma musiquinha diferente, faltando 30 segundos. A música muda quando falta 30 segundos. E eu fecho aqui a tela da loja do Playstation e espero o tempo acabar. Tem uns 10 minutos mais ou menos. Pra você que é iniciante, é um ótimo método de conseguir dinheiro. É um ótimo glitch de dinheiro solo que você não tem nada. Você tá iniciando o jogo, não tem nada. Ó, acabou a missão. E eu ganhei. Olha quanto que eu ganhei, galera. Vale muito a pena. Vale muito a pena fazer esse glitch, principalmente pra você que é iniciante. E não se esqueça, galera. Vou pedir aquela força aí pra dar like no vídeo, pra ajudar o meu canal a ter um alcance maior aqui no YouTube. E você que não for inscrito, inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos, daquele que você sabe que também joga GTA 5 online. Compartilhe com ele pra me dar essa força aí. Pra ajudar ele também, evidentemente. E ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e fui.